Eu prometi mais agitação para amanhã. A piscina estava disputada. O banho ficou ainda mais divertido com a presença do palhaço. Foi animada a manhã das crianças que estiveram nessa barraca na Praia do Futuro para aproveitar o primeiro dia de verão Verdes Mares. A programação começou às 9 da manhã. Então, eu estou me divertindo. Aqui tem a praia perto e tem os shows e também tem os palhaços que brincam com a gente. E aqui no Verão Verdes Mares ninguém fica parado. Lá em cima os dançarinos comandam toda essa festa. Aqui embaixo muita gente dança e ainda se diverte. Está ótimo. DJ, eu não pensava que ia encontrar tanta animação, mas está bom demais. É minha primeira vez em Fortaleza. Estou achando ótimo, muito bom mesmo. Já pegou o risco aí no forró? Peguei, peguei. Estou pegando um pouquinho na calma, estou pegando. Gostou? Amanhã tem mais agitação na Praia do Futuro. Quem está em casa de bombeira vem para cá, que tem muita atividade. Atividade para criança, para adulto, maçoterapia, bandas musicais. É só vir para cá. As atividades do Verão Verdes Mares começam às 9 da manhã e vão até às 3 horas da tarde. Agora tem a...